Oi pessoal do Detalhe de Mulher, vídeo da semana com a segunda parte da apresentação barra revisão Eu vou hoje falar os prós e contras e primeiras impressões, vamos dizer assim, da Lace Wig de Silicone Mágico Eu comecei a falar dessa lace no vídeo da semana passada, vai aparecer aqui no card caso você não tenha assistido E eu quero já agradecer todos os comentários nas redes sociais e no próprio vídeo do YouTube Eu amei responder todo mundo e os comentários de todo mundo, a interação de vocês Foi muito especial entre a semana passada e essa semana, obrigada por todo o carinho Eu adorei saber que vocês também gostaram tanto quanto eu, ficaram emocionadas em me ver colocando pela primeira vez Foi muito especial ouvir vocês, viu? Obrigada! Sem mais delongas, vamos começar a falar mais detalhes desse cabelo Hoje eu vim com ele preso, porque eu tenho usado bastante ele assim A única coisa que eu fiz foi fazer um cucuruto aqui, igual o topetinho de lace que eu faço normalmente Prendi com dois grampinhos, né? A parte do cucuruto O baby hair ele já fica posicionado, a gente não precisa fazer nada Só os da frente que eu dei uma arrumadinha, porque eles ficam meio esvoaçantes demais E aí eu fiz um coque normal Um coque igual eu fiz daquele outro dia que vocês viram Bom, as características do cabelo que eu pedi foram Cabelo malasiano, cor natural, 14 inches, a densidade 120%, que é a densidade padrão E a touca de silicone tamanho pequeno Já vou começar a fazer alguns comentários sobre quais são as possibilidades de variação Em cima dessas características que eu escolhi pra minha lace ui Em relação à origem do cabelo, além do malasiano, eles têm cabelo chinês, cabelo indiano e cabelo brasileiro Teoricamente são todos virgens, mas como eu comentei semana passada, a gente nunca tem certeza, não é mesmo? A cor, eu pedi que viesse castanho natural Na verdade, não castanho natural Eu pedi que viesse a coloração natural pra que o fio viesse realmente virgem Já que eles estavam dizendo que o cabelo era malasiano virgem Entretanto, assim, ou a pessoa tinha um cabelo muito pretinho Ou eles pigmentaram esse fio Porque, apesar de no vídeo estar aparecendo um pouco mais escuro do que ele realmente é Ele é um fio bastante escuro Eu acho que o cabelo 100% virgem, ele viria com umas nuancesinhas, assim, sabe? Então, eu acho que ele foi pigmentado Não tenho certeza, não sei como responder Agora, um ponto, assim, que é super crucial vocês entenderem E que eu sei que já vai ser um ponto negativo pra muitas de vocês Essa lace de silicone só pode ser produzida em três cores Pelo menos o fornecedor só produz em três diferentes cores Que são preto intenso Um B, né? Que seria o castanho escuro E a cor número 2, que seria um castanho quebrado pro marrom mesmo, assim, né? Um castanho... é... um pouquinho... não chega a ser castanho claro Mas é um castanho sem o fundo preto como o meu Aí você vai me perguntar Ai, Camila, mas por que essa limitação e tal? A minha percepção são duas, assim Primeiro que não é um produto que sai com tanta frequência E tem tanta demanda como as lace wigs normais, né? Assim, a perda total de fios ainda atinge Uma pequena parcela da população mundial Então, ainda é um produto Que tem pouca saída Então, eles não investem também Tanto esforço em desenvolver, né? Novas possibilidades Outra explicação que eles me deram É que o silicone é feito de um material eco-friendly Que eu esqueci como se traduz Amigável ao meio ambiente Esqueci como se traduz Mas... é... Ele mancha com o processo de tintura Então, assim Se você comprar com a intenção de pintar desde a raiz Não vai rolar Porque você vai manchar o silicone E tem um outro, porém Que os fios do perímetro Que são fixados no silicone Eles estão presos Não numa amarração Como na lace wig tradicional Eles têm a movimentação Da esquerda pra direita Mas eles estão meio que Colados no silicone Se é que dá pra entender Assim, eles estão fixados de um jeito diferente Que não é a amarração tradicional de uma lace wig Então você não vai conseguir tingi-lo Assim, desde a pontinha Ele teria que vir de fábrica E você vai me perguntar também Mas dá pra fazer luzes? Dá pra fazer ombre hair? Dá pra fazer, sei lá Tudo que você quiser fazer? Em teoria, dá Por ser cabelo 100% humano, né? Você mantendo a raiz da cor que ela é Você consegue brincar com esse cabelo Da forma como você quiser Porém, já é um cabelo morto E cabelo morto é mais difícil de lidar, né? Você não brinca com tanta facilidade Como um cabelo Que tá na cabeça de alguém ainda E se ele já tiver sido pigmentado Por exemplo, no caso do preto intenso Esquece, você não faz nada Ele vai ser preto intenso o resto da vida Ainda mais sendo morto já Você não consegue repigmentar No caso do 1B Barra castanho escuro natural Ou da cor número 2 Com experiências antigas Eu já consegui fazer luzes Já consegui fazer ombre hair Mas assim, o meu ponto de vista é Se você quiser experimentar Especificamente esse produto que eu tô falando Já vai na predisposição de ser morena Sabe? Não vá na expectativa de Ai, eu vou mudar a cor desse cabelo Vou platinar as pontas E tal Porque você pode se frustrar A gente vai chegar no quesito ainda Densidade Mas você vai ver que é um outro quesito Bastante delicado Então assim Eu não acho que é um produto que Dá pra brincar demais Dá pra inventar muita coisa Porque acho que ele é mais frágil Do que uma lace wig normal Assim Quanto mais a gente conseguir preservar Da forma como vier de fábrica Mais tempo ela vai durar Comprimento Eu escolhi com 14 inches Mas eles tem variações de 10 a 24 Que seria aí de 28 centímetros aproximadamente Até 70, né? Então é uma variação bastante grande aí De comprimento E a densidade padrão é 120% E agora eu vou reservar alguns minutos Pra falar sobre a densidade desse cabelo A lace wig de silicone mágico Tem uma densidade diferenciada Das conhecidas do mercado Esquece tudo que você conhece de 120% De lace wig que você já usou Não é isso É muito menos cabelo Muito menos assim Eu tô acostumada com 120% Talvez o dobro de fios Do que essa daqui realmente tenha Eu acho que tem prós e contras Dessa questão da densidade Contudo, é fundamental Que ela não tenha muitos fios Justamente pra fazer isso aqui Que vocês estão vendo aí no vídeo Assim, esse acabamento da orelha Ser tão natural assim De você poder Posicionar E não ficar aquela coisa Capacete Que você que usa lace Você sabe o que eu tô falando Exatamente A orelha chega a ficar assim, né? De tanto cabelo que tem atrás dela Faz toda a diferença Ter poucos fios Agora O quanto a gente vai conseguir Potencializar A durabilidade dessa lace Considerando que ela tem poucos fios Se a gente tem mais de uma Duas, três, quatro De repente Você equilibra Vai fazendo um jogo de pratos aí Cada dia usa uma Cada semana usa uma E aí você potencializa A durabilidade de todas Tendo uma só Como é o meu caso hoje Eu não sei por quanto tempo Ela vai durar Vocês vão acompanhar isso comigo Eu não tenho experienciado Quedas assim De fios Nos primeiros dias Caíram alguns O que é normal Pra uma lace nova A partir da segunda lavagem Normal Estabilizou Não tem caído mais Então Eu imagino Que vai ter uma durabilidade Como qualquer outra lace Porém Ela tem menos fios Do que uma normal Então assim Conforme esses fios Começarem a cair E fizerem áreas Sem cabelo A gente vai precisar Inutilizar Essa lace Com mais velocidade Vamos dizer assim Mas Eu tenho muitas Não são poucas São muitas clientes Que acham que Mesmo a densidade 100% É muito cabelo Então eu acho que Essa densidade Vai fazer sucesso Por aí Assim Pra mim Foi estranho Num primeiro momento Até porque Eu vim de uma densidade 180 Aquela minha Do ombre hair Era 180 Ela é 180 E aí Eu tive uma queda Brusca Assim Mas isso não Tá me impedindo De curtir muito Esse cabelo Eu acho que É isso que vale Vale ressaltar Assim Não é uma coisa Que não Não prejudica O Quanto eu tô gostando Sabe Eu só tô É Deixando bem claro Porque se você Comprar Você vai falar Nossa Pouco cabelo E tal Realmente Ela tem pouco cabelo E aí O tamanho da toca Que eu falei Que a minha toca De silicone É pequeno Eles tem tamanho Pequeno Médio Grande Precisa medir Direitinho O tamanho Da sua cabeça Pra ela encaixar Desse jeito A minha está Perfeita Na minha cabeça Sim Os primeiros dias Eu tive um pouquinho De dificuldade Na adaptação Eu senti um pouquinho De dor de cabeça Eu acho que eu ia Falar isso nos Prós e contras Já tô antecipando Tive um pouquinho De dor de cabeça Nos primeiros dias É muito diferente Usar uma lace Que faz Uma pressãozinha Porque ela faz Mesmo uma pressãozinha Eu tive Uma questãozinha De adaptação Mas foram só Nos primeiros dias Hoje Eu coloco E aí assim Eu consigo chegar em casa E não sentir A necessidade De tirar o cabelo Isso pra mim É muito inédito Porque Quem faz assessoria Comigo De compra Quem é meu amigo Quem tá sempre Perto de mim Sabe que assim A lace Ela sai antes Do sapato Quando eu chego Em casa Então assim Pra mim Poder chegar Em casa Não ter a necessidade De tirar Não ter a angústia De ai Esse cabelo tá me incomodando Tô sentindo calor Ou qualquer coisa assim É realmente Uma coisa muito inédita Eu já tô super adaptada A usar lace wig Eu fico o dia inteiro Com ela Quando é necessário Todos os dias Que são necessários Inclusive Mas assim Chegar em casa É aquele momento De liberdade Sabe Assim Tipo Ai Agora eu vou ficar O meu natural E com essa não Assim Eu chego em casa Fico batendo papo É incrível Assim Eu tô Meio boba ainda E não quero exagerar Eu quero ser bem Fidedigna Ao que eu tô sentindo Hoje Em relação ao produto Tá sendo muito Inédito E uma experiência Muito gostosa Vamos aos pontos positivos Finalmente Assim Acho que eu já Já antecipei Algumas coisas Né Que eu falo demais É Tô achando muito prática Como eu já falei aqui É Você encaixa Ela faz a pressão Você tá pronta pra ir Se der calor Você prende Você joga o cabelo Baby hair já tá aqui Você não precisa se esforçar muito Então ela em geral É muito prática Dá pra aprender Fazer coque Rabo de cavalo Tem essas Essas Usabilidades Fáceis Né Dá pra jogar o cabelo Como vocês viram no vídeo Da semana passada Ela é bem livre Assim Leve Até porque ela tem Baixa densidade Ela é transpirável No meio Assim Na parte do silicone Não Mas no meio Ela é bastante transpirável Porém por ser tão leve Ela é mais leve É a mais leve De todas as laces Que eu já usei Por ser muito leve Ela é bastante transpirável Então ela é muito confortável De usar Mesmo Muito Mesmo E aí um outro ponto positivo Que eu coloquei É que ela tem baixa densidade Né Como eu falei Pra muitas de vocês Eu sei que isso vai ser Um ponto positivo Maravilhoso Porque Tem muita gente Mesmo assim Até hoje Que não se adaptou Que se sente Com uma juba de leão Essa é a expressão Que vocês usam Né Falando sobre a Leice Ah ela me parece Uma juba de leão Na minha cabeça E tal Não me sinto à vontade Não me adaptei E essa realmente Ela tem pouco cabelo Fica muito natural Queria aproveitar Os pontos positivos Pra falar Que até hoje É a Leice Que eu mais recebi Elogios Mais do que a loira Que vocês tanto comentaram Em termos Não de De complemento Porque acho que A loira Vocês comentaram Pela cor Né Que foi uma coisa Que chocou Nossa ficou muito bom Combinou com a sua pele E tal Essa Eu tenho recebido Comentários em relação A naturalidade A grande maioria De vocês falando Sobre quão natural Ficou Eu queria só fazer Um paralelo Em relação ao Gilson Que Ele O Gilson Ele é muito Não é muito De comentar Assim né Ele é bem tranquilo Como vocês perceberam Aí nos vídeos E ele não é muito De ficar elogiando Toda hora Ele fala Tipo Se ele gostou muito Ele elogia Mas assim Elogiou uma vez Pra ele Basta Assim Sabe Ele pressupõe Que eu já sei Que ele gostou O Gilson já elogiou Sei lá Umas cinco vezes Esse cabelo E aí eu já tô achando Esquisito Porque assim Ele não é esse tipo De pessoa Mas eu acho Que é porque Ele tá realmente Muito impressionado Com duas coisas Com duas coisas Primeiro com essa questão Da naturalidade E também Pela forma Como ela tá se moldando No rosto Porque todas as minhas Laces Como eu não usava Colada Eu tinha o hábito De deixar ela Meio aqui Assim né Pra Principalmente por causa Do perímetro aqui Do contorno Como essa se adapta Super bem Eu me sinto mais Livre Na hora de usar Então eu jogo Cabelo Boto atrás da orelha E tal E eu acho que Isso tá ativando A memória do Gilson Do meu cabelo Natural Assim Nascido de mim Acho que é isso E aí domingo Nós voltamos da igreja E aí ele falou assim Vida Você tava tão gata Hoje com esse cabelo Aí eu fiquei olhando Tipo Oi Da onde veio isso Porque Tô comentando aqui Pra vocês Porque é uma coisa assim Ele realmente gostou Era tipo a quarta Quinta vez Já que ele tava Comentando E aí ele ainda falou Me lembrou muito A época que a gente namorava Ou seja Meu cabelo Nascido de mim Que você escovava o cabelo E ele fazia assim E aí ele ainda fez o desenho Então assim É Tá muito natural Ela é muito natural Super rola Vou listar alguns pontos Negativos Vamos dizer assim Que eu acho que São válidos de dizer Além daquela questão Da densidade Que eu comentei Que pra alguns Pode ser super positivo Pela questão da naturalidade E pra outros Pode ser negativo Pela questão Durabilidade Uma coisa que eu reparei É que a performance Do silicone Ela fica assim Prejudicada Em dias muito Muito quentes Não é que ela sai Não é que ela sai da cabeça Não é que ela faz você Passar vergonha Mas eventualmente Você sente assim O silicone Tipo Saindo do lugar Sabe Tipo dando Aquela despressurizada Aqui do cantinho E aí você vai Desfastadamente Dá uma pressurizada Normal e tal Como eu comentei lá No primeiro vídeo Existe um produto Específico Pra que você Deixe de produzir Suor na região Ali onde você vai Colocar a cola E tal E eu acho que vai Ajudar muito No caso Desta lace Esse produto Não tem no Brasil Então é chatinho Da gente conseguir Mas eu sei Que tem alguns esquemas Pela internet Que você encomenda De pessoas Que vão viajar Pagam uma coisinha Pra elas Elas trazem na mala Você que tem amigos Que vai viajar Você que mora fora Eu vou colocar um nome Aqui Chama No Sweat E é Esqueci o nome do fabricante Mas eu vou colocar aqui É um produto Que eu imagino Que vai funcionar super bem Mais do que o Scalp Protector Que eu mostrei Pra vocês O Scalp Protector Tem ajudado Mas não tem sido Assim 100% Principalmente em dias Muito, muito quentes De novo Não é que ela sai Mas não é Ela não tá Assim super aderida Como ela tá hoje Que tá uma temperatura amena Tá gostoso Tá sol lá fora Mas tem um ventinho E tal Em dias assim Que tá pegando Alto verão Que você fica suando bicas Eu senti que a performance Fica um pouquinho prejudicada Isso me leva A pensar Que ela não vai Ser muito eficaz Pra quem pratica esportes Pra ir pra academia Pra fazer mergulho Pra ir pra piscina Eu não testei ainda Mas já me leva A esse raciocínio Se eu testar E funcionar Eu volto aqui Contar pra vocês Mas eu já estou Prevendo Que não vai ser Muito, muito bom Outro ponto É que O que eu percebi É que ela não é Uma lace De Assim Que você coloca E tira toda hora E por que Que eu reparei isso Como eu falei Eu chego em casa E normalmente Eu tiro Isso é um hábito Não é que Eu sou obrigada É um hábito meu Eu criei esse hábito Porque em casa Eu gosto de ficar Muito à vontade Então digamos Eu acordei num sábado Aí eu tenho que ir Ao mercado Aí eu volto pra casa Faço almoço Depois eu vou ao shopping Volto pra casa Daí depois eu saio Fazer alguma coisa E volto Nessas idas e vindas Com a minha outra lace Eu tirava todas as vezes Que eu chegava em casa Colocava no manequim Fazia o que eu tinha pra fazer Quando eu ia sair Encaixava na cabeça E tudo mais Essa daqui Eu estou percebendo Que ela não é Pra esse propósito O propósito dela É você encaixa de manhã E fica com ela Tira à noite Quando você Quiser tirar Sabe? Óbvio que eu não estou Dizendo que você não Possa tirar toda hora Mas assim Como ela cria essa pressão E ela já está confortável A hora que você vai tirar Eu não sei explicar Não é que dá uma sensação ruim Não é que dá uma sensação ruim Mas assim Você fala Putz Pra que que eu vou tirar? Eu tomei banho com ela Eu esqueci de comentar isso Eu fiquei o dia inteiro Aí eu tomei banho Fiz tudo que eu tinha pra fazer Gente Isso pra mim é muito inédito Porque eu não senti necessidade de tirar Ela estava realmente confortável Então Assim É um ponto negativo Não ser uma lace De tirar e colocar Não sei É uma observação Que eu achei que era pertinente Colocar Pra alguém que fosse viciado Assim como eu Nessa questão de tirar E por toda hora Como eu comentei Às vezes Ela dá um pouquinho De dor de cabeça Eu não tenho sentido mais Acho que desde a semana passada Mas na primeira semana Eu senti Assim Na fase de adaptação Eu senti Ela pegava Assim Sabe? Tipo aqui E aqui assim Eu senti uma pressãozinha E me dava um pouquinho De dor de cabeça Enquanto eu usava E aí Uma outra coisa Que também eu percebi Você precisa ter muita atenção Na hora de colocar Porque se você colocar Com pressa E ela ficar mal posicionada Um dia eu coloquei E ela estava levemente torta Então esse lado aqui Estava muito próximo A esse ponto aqui Da orelha E começou a pressionar E aí Não é uma coisa Que você consegue fazer assim Você precisa realmente Tirar E reposicionar E fazer a pressão De novo E aí eu fiquei com aquilo Me incomodando Enquanto eu estava fora Aquilo ficou me incomodando Foi horrível Assim Então hoje em dia Eu presto muita atenção Na hora que eu estou colocando Se ela ficou realmente Um pouquinho torta Aí eu vou Despressiono E reposiciono ela Bem direitinho Para que ela fique No ponto certo Que ela precise ficar E não pegue Na orelha Nesses pontos aí Que dão dor de cabeça Aí coloquei Como ponto negativo Aquilo que eu falei Que tem poucas opções De cores Que eu sei Que vocês já vão Lamentar aqui Nos comentários Eu sei disso E o fato Do silicone manchar Porque Poxa Poderia ter Assim Loiros Cores variadas Ruivos Que eu sei Que tem muita ruiva Por aí Quem sabe A gente começando A pedir com mais frequência Eles não passem A desenvolver mais isso E outros fornecedores Passem a fazer mais Também Eu acho que é uma Vai depender Da demanda do mercado Também Outro ponto de atenção É que o acabamento De silicone Ele aparece Às vezes Então É Vocês estão vendo Aqui assim Ele O silicone Ele é bem Transparente E Aqui nesse perímetro Vocês lembram Antes de eu cortar O silicone Que eu comentei Que ele tinha Um caminho Mais grosso Assim Que era um guia Esse caminho Ele continua Aqui Você corta Fora dele Ele é realmente A base do perímetro Dos baby hairs E ele Eventualmente Ele aparece Tá vendo aqui Ó Tô vendo ele Daqui do Do monitor Já Então ele Ele aparece Hoje eu deixei ele Assim de propósito Pra vocês verem É O que que eu tenho feito Eu li alguns Comentários De pessoas Que pintaram De preto Que misturariam Com cabelo Eu acho Que isso Vai ser pior Se eu pintar de preto Eu acho que pior O que que eu tenho feito Usado maquiagem Então eu aproveito O próprio tom Da minha base Do meu Do meu corretivo Não deu muito certo Porque o meu corretivo É um pouco mais claro Que a minha pele Mas a base Se eu A mesma base A cor que eu uso Pra fazer o meu rosto Eu pego a espondinha E eu já Normalmente Eu já faço Com ela na cabeça Porque o meu perímetro Precisa estar limpo Você tem que limpar Antes de colocar Então eu não me maquio E depois coloco ela Eu tomo banho Mesmo assim Limpo o perímetro Encaixo a lace Aí eu prendo Como ela tá aqui E aí eu vou me maquiar E aí eu aproveito Hoje eu não fiz isso Eu fiz ao contrário Justamente pra eu garantir Que ela ficasse mais branquinha Mas assim O silicone Ele Eu queria que o vídeo Pegasse Aqui no monitor Eu não consigo enxergar Mas assim O silicone Ele realmente Aparece às vezes E é uma coisa É um ponto de atenção Que você vai ter que se adaptar E usar só maquiagem Fazer os truques Da mesma forma Como a gente Escondia a lace Sabe Eu acho que é tudo Uma questão de adaptação Do mesmo jeito que A lace wig Tem a telinha Que é a lace Esse daqui Tem o silicone E a gente precisa Se adaptar A essa realidade Do silicone Nos primeiros dias Quando eu olhava Pro espelho Eu só enxergava O silicone Enxergava a linha dele Certinho Com duas semanas Usando Meu olho já acostumou Eu já consegui Enxergar mais o cabelo Do que o silicone E também Eu tenho aprendido Mais a fazer um disfarce Posicionar os baby hairs A gente vai ficando melhor Quanto mais o tempo Vai passando Melhor a gente Vai ficando aí Na arte de disfarçar Eu achei que os fios Vieram um pouquinho ressecados Mas foi uma coisa Que eu corrigi rapidamente Fiz uma super hidratação Com os produtos Que eu gosto Que são daí no ar Usei aí Acho que foi Macadamia ou Argan Um dos dois Que são maravilhosos Usei o olhinho Deixei lá ela Um pouco Na potência Da hidratação E aí o fio Já ficou maravilhoso Super hidratado Brilhando Macio Então assim Foi mais uma percepção inicial O tamanho da toca É especificado Pelo fabricante Então tem o PMG A minha deu certinho No tamanho P Se de repente Você tiver a cabeça intermediária Pode ser que não fique Tão confortável assim Então eu coloquei Mais como um ponto de atenção Apesar de que eles fizeram Um super estudo De tamanhos de cabeça Assim para fazer as tocas Mais ou menos padrão Das cabeças Assim Mais comuns Vamos dizer E como ela tem elastano Ela se adapta muito bem É muito mais A gente prestar atenção Na questão do perímetro Para que fique confortável Na hora de usar Bom Para a gente terminar o vídeo Enquanto eu solto aqui o cabelo Preço Que muitas de vocês Têm me perguntado Ela vai custar A partir de R$1.500 Dependendo aí Do comprimento E tudo mais É Eu não acho que Ela é cara Considerando que Esse preço já inclui O Silk Top É E considerando que Esse é um produto Customizado Então eu acho Que ela é mais barata Do que Um produto Vou falar né Da RPG Show Por exemplo Versus a qualidade Do fio Versus A RPG Show Ser famosa Vem numa caixinha Vem toda A gente paga por tudo isso Né Assim Quando a gente compra De um fornecedor Que já é famoso Que investe muito Na sua imagem E tudo mais Então o preço dela Vai ser a parte disso A gente vai sim Colocar na loja Isso já é uma decisão Tomada Porém Se você já estiver Super interessada Na Lace E tudo mais Nada te impede De entrar em contato comigo Detalhe de mulher Arroba gmail.com A gente tem um atendimento Da loja também Por WhatsApp Que eu vou deixar aqui Na caixa De descrição E aí você pode Entrar em contato Com a gente Falar Amei a lente De silicone mágico Eu quero pra mim E tal Vai ser um prazer Te atender Bom Pra terminar o vídeo Eu só queria comentar Que muitas de vocês Me mandaram prints Do AliExpress Do AliExpress Pra mim Pra mim Pra ficar ligados E aí Tchau